Fala pessoal, PG aqui pra vocês, vamos mostrar agora hoje, vamos botar na bancada e mostrar pra vocês a isca nova, material novo que chegou da KV, a isca de meia água manjubinha, várias cores legais pra caramba, a isca que pega muito bem, tucunaré, robalo, black best, isquinha, batata pra vocês, bora pra bancada, eu vou mostrar pra vocês as cores que tem disponível e como que é a isca em si, depois nós vamos fazer o vídeo pegando o peixe com ela, valeu? Fala pessoal, recadinho bem rapidinho, já volta, já volta já para o vídeo, lembrando aí pra vocês que nós estamos com o super ebook do Rivaldo Rivas, meu amigo, meu sócio, camarada, sobre manutenção e limpeza de carretinha, o link tá na descrição do vídeo aqui, é só clicar, é gratuito, ebook mais o curso gratuito, totalmente horário, clica lá que você vai entender direitinho, valeu? Bom pessoal, estamos aqui na bancada, vamos falar um pouquinho aí da isca que chegou nova aqui na loja, www.espacopesca.com.br É a manjubinha, já consagrada, agora com essa vasta quantidade aqui de coloração, laranja com transparente, rosa com transparente, transparente com cabeça vermelha, transparente com dorso amarelo e barriga amarela, branca com cabeça vermelha, branca com cabeça vermelha, vou mostrar elas no detalhe, primeiro vou mostrar pra você a embalagem, tá? Então ela vem dizendo aqui que é uma isca manjubinha, peso 9 gramas, medida 7 centímetros, ação, superfície meia água, tá ok? Tá aqui ó, vem aqui na etiqueta dizendo que ela é uma isca com essas características que eu falei pra você, atrás tem todos os modelos da TV e vem marcado qual que é essa isca. É uma isca por quê? Que ela é superfície e também meia água, porque ela é uma isca que tem uma flutuação bem rápida, tá? Vou passar as cores aqui pra você ver no detalhe, é uma isca que tem flutuação bem rápida, então você consegue trabalhar ela na chamadinha, na superfície, tá ok? E você consegue também com toda certeza trabalhar com uma isca de meia água, ela é uma isca de barbela, você consegue trabalhar na meia água. Dá pra fazer uma quantidade de trabalho com essa isca fabulosa, é uma isca muito boa pra você pescar tucunaré, robalo, traíra, black irés e várias outras espécies também, tá? Funciona e funciona muitíssimo bem, depois eu vou mostrar pra vocês o trabalho dessa isca na prática lá na pescaria, tá bom pessoal? Só pra avisar, chegou no www.espaçopesca.com.br Pessoal, lembrando que é o melhor preço do Brasil, pode pesquisar, pode comparar, loja feita de pescador pra pescador pessoal, um abraço! É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, a isca no joguinho é uma isca bem bacana, Vou mostrar pra vocês depois da prática lá na pescaria, pegando peixe coelha, lembrando que esse material você encontra aqui no www.espaçopesca.com.br Loja feita de pescador pra pescador, pode consultar pessoal, a manjubinha é o melhor preço do Brasil, é aqui no Espaço Pesca. Clica aqui, a descrição está no vídeo galera, valeu, boas pescarias! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!